Galera Buenos dias Buenas tardes Buenas noites Apósos Isso mesmo Hoje nós temos uma Uma Xcrete Xcrete assim O nome é Brinklets Tira Frutas Frutas Mais de 3 anos 15 gramas Vamos provar né Caramba Acho que é o lacre Isso aqui né Lacre Nossa Vem no plástico Nossa É de que sabor É de melancia Tem melancia aqui É de melancia Nossa Tem um cheiro de De um De um De uma bala Que eu não lembro Qual que era De melancia Nossa Mas eu gostava Muito dessa bala Mas eu não lembro Qual que é Nossa Pegar um Estoletão Aqui ó Não No começo Quando mastiga Parece que tu tá Com o coronavírus Tu não sente gosto nenhum Mas depois de uns 10 segundos Mais ou menos Quando tu fica Mastigando Aí o gosto Aparece bastante Bem bom E lembra Bastante também Do gosto de melancia Muito bom Ó Tentar fazer uma bolha Dá mais uma Mastigadinha Ó gente Minha mãe pegou Pegou essa pelúcia Lá no Numa máquina De pegar o uso Ela me deu Né aí Aí eu dormi com ela Oi gente Oi Ó lá vai ó Eita Ó Ó Ó Ó Tô louco aqui Mas é muito bom É isso gente Eu tô sem conteúdo Pra gravar Então vou Só abrir um discurso Comer Mas O jeito certo De comer Esse chiclete É assim Tu abre Normal É Né Tu pega Eu acho que é Desse lado Assim Não É desse mesmo Tu pega aqui Ó Tu pega a ponta Ó Tá vendo esse negócio Aqui ó Tu pega a ponta Ó Tu abre A vez que tu quiser Aqui ó Eita Pega Peraí Aqui Ó Aí tu bota aqui ó E puxa Ó Eita É Assim né Ó Quando tu Quando tu bota Na boca Aí ele tem gosto Sabe de Do corpo de Cristo Lá Do pão Né O pão da vida Ó Eu acho que é assim ó Aí tu fecha ó E puxa Ó Sai ó Tem esses dois Jeitos Então Ó Então Nossa Muito bom Aprovado Se você quer comprar Compre Vale a pena Vale bastante a pena Mano É muito bom Então É isso Então Tchau 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 Galera Próximo vídeo Fui Tchau Beijinho Beijinho Tiquem 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 Isso Isso mesmo Tchau Tchau